E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje vamos dar sequência na nossa jogatina dominical de Soldier of Fortune, matar nosso amigo, aquele vilão todo armado lá, que parece tipo um Jason X misturado de pulgo, exterminador, sei lá, matou nosso amigo, agora a gente tem que ir para a próxima missão, talvez vamos vingá-lo ou vamos na trilha do vilão. Beleza pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, muito importante, quem puder dar aquela força, estamos chegando aos 4.300 inscritos em busca do sim. Até o final do ano acho que a gente consegue, quem puder também se inscrever no aula de história na web 3.0 eu agradeço, já passamos de 1.200 e poucos inscritos, agora a meta é bater as 4.000 horas para monetizar os dois canais e ficar bonitinho o bagulho também. Certo pessoal, já falei demais, bora para a vinheta. Beleza pessoal, retomando da onde a gente parou lá, que nosso amigo estava irado lá, porque o nosso amigo morreu, Hulk is dead. Agora a gente tem que seguir as missões, vamos lá. Eu fiquei preso dentro do lixo, que nojo. Beleza, vamos atrás do tiozinho. Agora provavelmente vai passar os objetivos da missão, né, e eu vou pegar minhas minhas arminhas e montar os bagulhetes e tudo mais. Vamos ouvir a explicação. Programa da África sul, quiderio, o nome do PIC, o tá, o PIC, o TIC, 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 o TIC. Provavelmente a gente vai acabar indo para África. Vamos ver agora, vamos lá, vamos lá... O problema é que eu não entendo o inglês, né pessoal? Então se é uma outra palavra, eu entendo. Ó o Radical eu já entendo, é o Radical, mas o resto daí complica a minha situação. Beleza, vamos lá, tá, estamos online, meu login tá certo, é o dono do canal, vamos ver, vai piscar um quadradinho azul em algum lugar eu acho né. Ó, Jessica Six, será que é alguém que eu tenho que resgatar ou alguém que eu tenho que matar? Vamos ver o que que eu tenho aqui, visão noturna, um kit médico é melhor. Vou pegar aqui a .44, a 12, não, ah, peguei duas armas, será que é? Aí, a 12, vou pegar qual arma agora rapaz, tem até lançador de foguete disponível agora, nossas chamas. Vou pegar essa metralha aqui, que ela é violenta também, beleza, está confirmado. Se eu ver que as munições acabam não combinando, eu troco a arma lá, não tem problema. Pessoal, se o áudio estiver muito alto ou muito baixo, por favor, me avisem para eu ir corrigindo aos pouquinhos, beleza? Estou chegando aqui, na Tóquio, eu ia falar, parece que estou em Chinatá, mas não, não é China, eu estou no Japão. Estão tudo parecidos, mas não é a mesma coisa. Objetivos da missão, sei lá, é matar geral, como sempre. Vamos lá, não tem alguma coisa escondida aqui não, já vou com a arminha pesada. Se der treta aqui, começando a ver esses bagulho. Eita, está muito quieto esse trem aqui. Ah, rapaz, é isso que eu falo, arranca a braça. Isso que bonito. Algo não está certo. Algo de errado não está certo. Eita! Está aí, meu Deus! É o Ninja! É o Ninja! Ata bateu o Ninja! Ô, os ninjas pulam. Esses ninjas são ninjas. O negócio é arrancar as pernas. Tá louco não, vou passar 1.050, oh oh oh, não vou tirar uma arma, toma, arranquei as pernas do louco, tá, vamos recarregar aqui, vamos ver o que eu tenho, eu peguei mais alguma arma, pistolinha, shotgun, é a minha favorita, não adianta. Tá, agora eu não sei se eu vim por aqui ou eu subo, não, aqui não tem nada, tem algumas portas pra cá, é o bom que quando uma porta tá fechada, geralmente ela me indica o caminho certo, tá, aqui eu vim pra cá, aqui é o cacho, olha ali rapaz, toma rapaz, tinha essa onda daqui, a gente custa ali pra cima dele, até uma vergonha da profissão. Vou ouvir uma voz, tem que ser portável, não, fechado, isso é muito fácil, fechado. Aqui ó, capa, capa, se eu posso fifar ele ó, capa, aí, aí, deu outro, cadê, aí, meu Deus, bora, 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 vou recarregar aqui, essas muniçãozinha aqui, tá, essa arma aqui eu não, não, não preciso agora. Vou pegar, essa aqui com o tiro mais refinado é bom pra, tiro de longe, já que eu não tenho snipers, tem uma missão de pistola, não me adianta, não uso pistola mesmo, eu pego só porque eu sou, sou ponto. Olha, o que tá vendo aqui, eu tô bem perdido aqui, eu também não tô entendendo, ó, o carro bateu, esse cara vai sair, e tá bom. Tem um botão pra apertar aqui, tem munições, tem um kit médico ali, ó, tá, tô vendo as câmeras, e tá, acho que eu tenho que ver alguma coisa. Ah, já deu, tipo, só pra espiar, ah, tem um botão ali, isso, tô sempre atrás de botões, aqui ó, essas TVs são, são violentas, rapaz. Tá, apertei o botão aqui, ó, pra abrir algum portão no mínimo, né, vou ser aquele lá de baixo, a gente tava os loucos. Aí, agora sim. Preparando pra apertar. Eu gosto de matar eles no meio da cambalhota. Não porque seja prático, né, mas é porque é legal ver eles desperdiçando uma cambalhota assim de braço. Acho que tava ali, então, na cabeça aqui, só pra garantir. Vamos de 12, vamos dar uma alternada nas armas. E agora, por cima, por baixo, ou pelas portas? Acho que aqui é elevador, tá, elevador, tá, fechando. Por cima, por baixo, vamos por cima. Tá, fechado, é, então é pra baixo. Ah, fala sério. Eu sou sempre assim, só tenho duas opções, com certeza, vou ir na errada. Oh, rapaz, não perdoou, menininha. Tadinha. Pronto. Sem a cabeça, eles não estão lá. E agora, desço, mais um entra. Opa. Vamos, aqui tá tudo fechado, temos uma saída aqui pro estacionamento, vamos ver se nós temos alguém pra matar. Opa, opa. Tem uma porta ali, mas acho que tá, não tá acessível. Agora temos muitas opções, eu posso continuar animais linear. Tá, beleza, vamos lá. E aqui, porque eu sou meio tonto, tá, pessoal? Então, animais linear é o que é mais fácil pro vivente. Descer, continuar descendo, andar rumo. Eita, achei que era uma granada, alguma coisa do tipo. Nossa, que foi bonito, rapaz. Uma doze só nas ideias, a shotgun da violência. Fechado. Tá aberto. Acho que aqui, de repente, tem algum item, alguma passagem. Tem nada? Tá, temos. Tem que estourar os bagulho e tudo pra pegar. Eu não posso pegar mais granada? Vamos fazer o seguinte. Acho que eu consigo estourar isso aqui com as granadas, né? Se tiver, ó, temos itens. Munição, munição. Acho que o que dava pra estourar já foi. Acho que agora eu posso pegar granadinha, né? Estou aí. Munição, a munição de doze tá acabando. Vamos de SMG mesmo. SMG, que eu chamo de TMP, da época do Resident Evil 4. Fecha a porta, bagulho. Ó, aqui é a sala do gerador. Ó, esse aí não desperdiçou a cambalhota. Só que ele foi bem pro cantinho. Tá, temos um botão. Outros botões são padronizados. Done. Tá, esse aqui é o Done Retello. Tem que sair. Vê o pedal. Vamos lá, recarrega. Tem um barulho estranho de motor ainda. Não sei se é. Sendo com a caiminha. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui embaixo. Não aparenta ter uma saída. Acho que é só subir mesmo e voltar. Só me vai. Acho que agora deve ter, de repente, deve ter aberto alguma das portas que estavam fechadas antes. Vamos fazer o caminho de volta. Ainda que estão a galera me esperando. Não é aquela minha outra arma aqui mais violenta ainda. Essa aqui. Já me deu até o caminho que eu preciso seguir. Ah, tem um enfeitezinho de sabonete ali nos. Vou botar no vaso. Sabe aí, sabe aí, Hulk. Não, Hulk é o que morreu. Sou o John. Eu acho que eu sou o John. Eu sou o ratinho terrorista. Tem ninguém aqui na frente. Caminho seguro. Aparentemente. Então é ali mesmo. Eita, pô. Mataram alguém ali, tio. Coitado. Não quer dizer, coitado nada. Eu estou matando todo mundo mesmo. Será que agora está aberto lá em cima? Não, aqui está te achando. Vem. Será que eu volto pela esquerda? Pronto. Tomou uma invertida ali, bonita. O cara sobreviveu. Vai, está errando o tiro. Ah, estou precisando de um kit médico uma vez. Tem que meter essas duas. Beleza, escondei o kit médico. Já não tem mais kits. Toda vez que eu subo, vem o cara aqui por baixo, pô. Ó, daqui não tem ninguém, gente. Caraca, meu. Para, divino boneco. Não querias pôr o bagulho. Ah, tem alguém atrás de mim. Tem que subir. Tinha uma porta fechada lá em cima. Ah, jejute. Toma. Está fechado ainda, pô. Ai, que droga. Vamos arrancando as pernas deles. Toma. É perna ou é cabeça. Alguma coisa tem que cair. Tá, tem alguém respondendo aqui. O arranque eu estou ficando sem vida. Tá, eu estou fazendo todo o caminho de volta. Eu não sei se eu estou no caminho certo. Olha, eu voltei tudo, os bonecos estão todos atrás de mim. Agora melhorou minha situação um pouquinho, porque eu já tenho vida mais cheia e colete. O ruim é eu ficar zanzando, sem saber se eu estou indo pelo caminho certo. Só que aqui eu volto tudo, né? Não deve ser para cá. Mais perdido do que os peixos rascaleiros. De repente eu tenho que voltar ali para dentro e achar algum caminho, mas agora qual é caminho, sei lá em cima está fechado, aqui está com um grande, pode ver, ai Jesus, se você ficar rateando vai encher de louco, ai eu tenho que achar o caminho certo de uma vez, tem que sair daqui, olha, está pitando alguma coisa, eu devo estar fazendo alguma coisa ou está esquecendo de fazer alguma coisa, esse carro eu não consigo passar por ele, essa sala aqui não tem nada, eu desliguei aquele gerador por algum motivo, caraca, não é que surge tanta moleca, saída, deve ser para aquela região, estou esquecendo de fazer alguma coisa, só que eu não consigo abrir essa porta, continua fechado, não tem uma passagem secreta, não tem nada, aqui não tem perdão rapaz, vocês não me perdoam, vocês me vejam começam a me chumar, acho que é lindo, ah de repente os elevador, esses elevador também estão fechados, por aqui que eu vim né, nada vai também, estou perdendo mais tempo em descobrindo o caminho, deve ser para cá, deve ser nos elevador, eu estou pagando vaga, eita mano, tem os elevador lá em cima, no andar 2, eu acho, assim que eu saio, ah rapaz, meti uma chacina ali, batei 10 milhões de caras só para achar o raio do botão do elevador, agora vai, aí conseguimos concluir a fase pessoal, muito obrigado pela atenção, tudo rolou tranquilamente, o problema foi a treta de eu me perder, não esqueça de se inscrever no canal muito importante daquela coisa, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí